Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Zornal Semanário, onde assiste a informação importante, quando o Timor-Leste acontece durante a semana. Hoje, a gente se oferece a Beita Bolsira, notícia com o Nubá, execução OZ, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, foi a 15% em Lima Nulo. Hoje, o Ministério da Saúde se investiga em Manaus em Lima Nulo, não é o Mátea e Rá-Kelikei. Tiremente acompanhamos. Execução do Orçamento Geral do Estado, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, foi a 15% em Lima Nulo. Primeiro-Ministro, Tauru Matanrua Catetem, execução do Orçamento Geral do Estado, Tinenringua, Rio de Janeiro, sem ida, foi a 15% em Lima Nulo, também a causa de Covid-19, não é o Banheira Governo, executa o São Nela Roto, Serra Ruca, Fila Bacó, Frestadum. A execução do Orçamento de 2021, foi a 15% em Lima Nulo. A situação do Covid-19, confinamento obrigatório, dificuldade de ser nebeta, é até 50%. Espera que a gente vai virar bem, mas não é, e tem o esforço para continuar a execução, a execução do Orçamento, mas o IDNB, se é a beleza executa, naturalmente, é o Fila Bacó, Frestadum. Isso é o Laco. O Orçamento Geral do Estado, Tinenringua, Rio de Janeiro, o montante dolar americano, bilhão ida pontualu, que se número 1 milhão atos lima, hat nulo resim ida, ba capital social, milhão atos hat hitunru sim lima, ba desenvolvimento infraestrutura, milhão atos tolu, torno singgualu, ba desenvolvimento econômico, no milhão atos hat hitunulu, ba konsolida quadro institucional. O Parlamento Nacional, vamos aprovatan orçamento, ba fundo Covid milhão atos hitu, ato aloca, ba programas ira combate Covid-19, no ne Orçamento Geral do Estado, Tinenringua, Rio de Janeiro, aumenta ba bilhão ruas resim. Tiro portal transferência, o Ministério Finanças, NBGM, na CESA, e a loronga sanurising nem fulang ne, governo executou na Orçamento, bilhão ida resim, representa por cento lima nulo, o Orçamento Geral do Estado, Tinenringua, Rio de Janeiro, rinulis em ida, com montante bilhão ruas pontualu, idam. Domingo Soares, ZMN. Bancada CNRT considera execução orçamento geral do Estado, Rio de Janeiro, rinulis em ida, la beneficia povo. Vice-chefe bancada CNRT, deputado Patrocínio Fernandes, considera execução orçamento geral do Estado, Tinenringua, rinulis em ida, la beneficia povo, tambalaia resultado físico, nebe nota e a base. Patrocínio afirma, durante nha parte, a la viagem, do município no posto Cira observa, infraestrutura anterior se mantém, nolaia mudança ruma, nebe implementa, rinulis em ida, alocação orçamento Tinenringua, rinulis em ida, nian. Hámos deputados, idem, iha foco, há quase semana a semana, la ojela, iha foco, serne, há nunca hâreo progresso, idem, progresso idem, acontece, hôsi, infraestrutura, ninha, ninha, traballo. Nen, se execução orçamento, to 90%, há na imprecisa investigação, rinulis em ida, para tene, capacidade de execução orçamento, desde, até, pera zona, cata, governem, ela é, capacidade de, ato, executar orçamento. Dala, barra, xer, diram, idem, lás, arreba, número de execução, mas, bem, arreba, prática, o progresso, sai, da, moço, iha, terreno, né, mas, há, não, em povo, timor, laran, toma, sai, testemunha, catá, oitavo, governo, de facto, idem, agora, neném, lá, tudo, obra, rumo, bem, povo, bele, justificia, de, catá, é, governo, execução, orçamento, durante, mandato, mas, nem, resultado, idem, lá, ia, zero, então, idato, até, terceira, orçamento, bot, né, orçamento, bot, ne, be, prever, ir, orçamento, geral, do estado, tinan, ru, nin, nyan, concentra, ba, cedan, concentra, ba, atusselo, grupo, un, da, grupo, da, neve, ma, totu, ministérios, totu, concentra, ba, serviço, ba, assunto, covid, nyan, neve, ma, totu, ita, quando, ba, a, centra, convenção, ne, ita, quando, ba, ita, re, nyan, ne, emane, atus, ba, atus, li, dog, e, edifício, ministérios, né, rotu, objetivos, se, da, ba, para, vele, pelo menos, hamohu, covid, a, fundo, covid, ne, Presidente, comissão, CNB, trata, assunto, finança, pública, Maria, Angélica, Rangel, argumenta, la, os, percentagen, execução, mag, prioridade, may, be, qualidade, hússia, execução, orçamento, ne, mag, sai, prioridade. Bahá, la, haréba, ni, percentagen, may, be, haréba, qualidade, de, execução, ela precisa acelerar, ni, percentagens, execução, de, angata, tem que executar, executar, mas, na, qualidade, lá, é, não é, sandé, principal, orçamento, orçamento, tal, o programa, seja, tem que executar, qualidade. Publicação e o portal Transparência Hacerec, Governo Executa, 1%, Lima Nulo, Rússia, Orçamento Geral Estado, Bilhão Ruarecim, Rússia Execução, Hiracne, Ministério Petróleo, no Minerais, na Execução, Mag Asliu, Rú, por cento, cianulurecimida, ponto, Lima, Tuirquedas, Ministério Obras Públicas, Rú, por cento, cianulurecimida, Fátima Pereira, Eliu Gaio, GMN. Execução, o Zê, Rú, Rú, no Recimida, tarde, também, governo, latou prioridade, o programa, Sina, NB, antes, apresenta, e o Parlamento Nacional. Relaciona-go a execução, Orçamento Geral Estado, tinan, Rú, 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 no Recimida, o Cicada, Ministério Sira, nebetou agora, balu, sedau, catinge, por cento, Lima Nulo. Rector, Universidade da Paz, Adolmando, Soares Amoral, considera, membro, governo, Sira, matou prioridade, para o problema COVID-19. Adolmando, até, a execução, Orçamento Nebetar, implica, macaz, para o povo, nem morres, não impede desenvolvimento de infraestrutura, básica Sira. Dia 2021, do Recimida, Orçamento Geral Estado, 1.8. Depois, retentando o aumento, o orçamento ratificativo, o orçamento geral Estado, do Loloz, na Saite, 2.1. Agora, o orçamento geral Estado, 2.1, é orçamento, que volta, até, agora, o orçamento, de 2.1, é, agora, agora, eita, se dá, o sentimento, e o orçamento, vai, desolumento, eita, eita, infraestrutura básica Sira, eita, consegue, ela resolve, depois, o povo, será, aquilo, aria, fatim, fatim, agora, eita, eita, o 8º goberno, ele, 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 eita, o sete, ele, ele, apresenta, programa, selo, vai, a execução, selo, e, ele, mas quando a gente vai executar tarde. A gente não sabe antes de fazer o programa prioridade, mas a gente vai apresentar no Parlamento, mas a gente vai ter atenção para o Covid-19. A gente vai abandonar o programa estratégico, mas a gente vai ter atenção. A gente vai ter atenção para a gente, mas a gente vai ter atenção para a gente. A gente vai ter atenção para a gente, O Parlamento é o órgão soberano, mantém em funcionamento. Mantenha em funcionamento, assim também a participação do fórum parlamentares internacionais. A sociedade civil não é interpretação, não é interpretação salada, interpretação da LOS. Se a Atena interpreta a lei, quando a Prato manda a boca dela, ela presida. A Atena interpretação, não é interpretação, não é interpretação, não é interpretação. Há críticas públicas relacionadas com a situação Rai Larang, não é interpretação, não é interpretação, não é interpretação, não é interpretação. O presidente do Parlamento Nacional, a delegação desloca para a Áustria e a Lorontolo, no Fila Ricas mais Timor-Leste, e a Lorontano, no Ressinat Fulane, a Fuen, Lio-Russi, Lisboa, Portugal. Leopoldina de Carvalho e Lugayu, Siemen. Sociedade Civil, o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, ato ao serviço do Tecnologia Moderna. Diretor Executivo do Fórum da Organização Não-Governmental Timor-Leste, Daniel Santos do Carmo Atokestongne, relaciona a declaração do presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, Nebihateten, Sociedade Civil, não é diplomata, não é interpretação, não é interpretação, não é interpretação, não é interpretação, não é interpretação. A minha pergunta para o presidente do Parlamento Nacional, Magane, é o gasto de viagem para a Áustria e depois para Portugal, não é resultado saída. E se a gente participa, a gente vai conseguir. Se a gente participa, a gente tem benefícios saída para o médio prazo, curto prazo, não longo prazo. E a minha pergunta também é que a minha pergunta é que o gasto de viagem demonstra que é que o gasto de viagem é que o gasto de viagem é que o gasto de viagem é que o resultado imediato vai ter na população. Diretor Nebihateten, quando o assunto é que o presidente do Parlamento, o membro, se a gente vai fazer a discussão virtual, não evita a Covid-19 no Timor-Leste. A minha pergunta é que o presidente do Brasil, o serviço agora tem que adaptar a tecnologia moderna, ou se a gente vai fazer online, não é efetivo, porque a gente vai fazer a presidência depois da Covid-19, e a gente vai fazer a garantia, contribuiu para gastos para a União, a equipa, então a gente vai usar um mecanismo online, nesse último recurso e da Diacliu, barato, e custo de viagem, mas também vai facilitar a transformação em todo o mundo. Além de que o jornalista tenta a confirmação do ex-presidente da República, José Ramos Horta, mas também o líder nacional está interessado em fazer o comentário sobre o assunto. Domingos Soares, XMN A bancada CNRT considera o governo viola a lei onde continua a ter os povos. Declaração lei rata russa e deputada da bancada CNRT, Virginia Annabella, lhe russa abertura a sessão legislativa da RAT, relaciona a observação CNRT durante a dinangrua o governo viola a lei no seu impacto para o povo nem morrer. Virgínia Annabella, autriz de Itamba-Parlamento Nacional, aprova o orçamento geral do Estado, o montante bot, mas também resolve o povo nem o problema. A gente pode ver com a lei com a lei que está se chamando de graça do Estado. Em seguida, a gente pode ver com a lei que só tem o acordo com a lei deists de Itamba-Parlamento Nacional, A gente pode ver com a lei que está se chamando de lei do Estado, mas também pode ver com o Estado. E nós estamos em verdade, o estado, que está se chamando de lei, então a gente pode ver com a lei de Deus, e a gente pode ver com a lei que está se chamando de lei do Estado. em uma hora de se manter a liberdade de violação em uma condição e não se descanse por uma condição da república com consequência mesmo que você no bíblico No Nemos, deputada bancada contou Olinda Guterres, com seu governo, atorharia o povo no problema morrer, notaria a consideração. O povo se lamenta quando a Bemos se atingir lá no distante de Bedoc ou de Bacurubê. Estrada, acesso à Rússia Sirene Afatim para o mercado no Centro de Saúde, condição à Escola Sira sem miserável TV. Senhora, presente em exercício, colegas deputados, durante a Iratina 2021, atividade rototo parado no retocopo, povo sustar lutar, povo barra que lá com o emprego agricultor sire, lá conseguem os produtos no mercado, transporte público na Bela e circula no município, no município dele. E tem uma sire, lá conseguem aproveitar a escola à distância, e com o que a gente está aqui online. E tem uma sire de telefonas, e tem uma sire de gente que tem a escola à polícia, a escola à polícia não é uma coisa, mas também tem uma sire da internet, que tem uma sire de gente que tem. Total Orçamento Geral do Estado, Rússia Total Orçamento NEI, 20% Lima Nulo, que executa ainda. Leopoldina de Carvalho, Elio Gaio, Gement. Comissão Política Nacional Partido CNRT afirma se dá o que é candidato à eleição presidencial, tina em região Rua, Rua Nulo, Ressin Rua. A afirmação é a toda essa conferência imprensa na Comissão Política Nacional Partido CNRT rala a sexta semana. Segundo o vice-presidente da Comissão Política Nacional Partido CNRT, Virgílio Smith, receita informação sobre Espalha e República Catac. Presidente da Comissão Política Nacional Partido CNRT, não é espalha a ONU e a mídia social. A base de estatutos, o Partido CNRT se decide e a tempo não é oportuno quando é candidato ao Partido União, não é concorre às eleições presidenciais no período 2022-2027. Também é uma situação política atual. Membros da Comissão Política Nacional Partido CNRT se reúne e a oportunidade na BELOS. O HANUEM, ato de SIDI, com a nova candidata na BELOS Partido CNRT se apoia e as eleições presidenciais na BELOS. Com a nova informação na BELOS, ele é público unialeto. Vem, ato de SIDI, com a nova candidata na BELOS. Regras, não é prevê-lo, não é em estatutos. Também, a carga informa para o público em geral, não há militantes do Partido União, em particular, catar-partido, lhe usam em órgãos máximos. Não é em raturão, não é em estatutos. Se a sua decisão arruma, não é tempo, não é oportuno, quando há candidato, não é, mas o Partido se for em apoio político. Toma. Comissão, ato salva guarda, Estado de Direito Democrático, tu ir saída, macaqueira, cona, e a Constituição, erda até a linha. Icos Liu, Comissão Política Nacional, a carga fatena para o público catar, Partido CNRT, CEDAW, não sei lá orienta qualquer partido, Ida, atolore fale, presidente do Partido CNRT, Nianara, ou de apoio para os partidos serianais. CANDIDATO, CANDIDATO, Virgínia Anabella considera, durante o ano, o Ministério do Roto-Roto concentra a data da prevenção do Covid-19, e dilata a atenção do setor CELUC. Virgínia Anabella lamenta o montante do fundo do Covid-19, e o Parlamento Nacional aprova, mas, por isso, a Bela resolve a propagação do Covid-19, e a Timor-Leste. A Bela, a Bela, a CNRT, considera, a Cátara, e a TINANRUA, e a CUSNE, quase o Ministério do Roto, o Governo de Facto, Nian, concentra-se para o Serviço de Saúde, o Roto-Roto-Roto, para o Covid-19, não é o outro, a setor CELUC. Mesmo Nian, mais que o Parlamento Nacional, aprova o fundo do Covid-19, BESIC, 1.700.000, mas, o Governo de Facto, consegue, travar a propagação do Covid-19. O Governo de Facto, usa razão do movimento livre, o cartão KINUR, ato, encoraja o cidadão, se a CIMO vacina, mas, mesmo a Nessane, banheira, aplica confinamento obrigatório, o Governo de Facto, limita o outro movimento, o Povunia, inclui a CIMO na vacina da rua. Virgínia Anabelo Ratutan, senador de Mox, lamenta a decisão do Governo, que é a consistente, que é livre, para o avião, que é o Timor-Leste, que é licença, para o CUNAN, que é a família Cira, que é a viagem livre. Irónia, mas, o Governo de Facto, que é o governo de Facto, que é o governo de Facto, mas, que é a prática, que é o governo de Facto. O Governo de Facto, que é o avião, que é o Timor-Leste, que permite o CUNAN, que é a família Cira, que é a viagem livre, inclui o Presidente do Parlamento Nacional e Legal, que é a delegação, que é a visita, que é necessária para a Ástria, que é a visita, que é a correspondente, que é a situação real, e que é a situação real. E, ainda não, hoje, a bancada, não tem a observação, mas, o povo toma a observação, inclui, e tem a lidar, para a observação. Ministra da Saúde e Oriente Profissional Saúde, investiga em Manaim Limanulo, nebe mate, e a kelecai. Ministra da Saúde, Odete Maria Freitas, Belo, que é a parte orienta, a uma profissional saúde, que é a investigação, em Manaim Limanulo, nebe mate, e a fulana, e a daniela, que é a busca, que é a sida, que é a morte, que é a morte, que é a saída. Tamba governante, que é a informação, que é a desconfiança, que é a morte, que é a Covid-19. Dados nebezimene, acessar o Rio-Russe Centro, integrado gestão crise, e a loron sanulorescenen, fulana, e a tudo catac, e a município, o Baukau, caso óbito, hamutucnainen. Todas nebemor-leste, resistam na caso cumulativo, confirmado Covid-19, besi criun sanulorescencia, caso recuperado, besi criun sanulorescenhitu, caso ativo, besi criunrua, caso mate, atos idarecim. Efizénia Babo, Lamberto da Silva, ZMN. Dr. Sérgio Lobo, russo governo, radia gestão, não monitorização, para o resultado do serviço profissional saúde, Sira. Dr. Sérgio Lobo, ratou lehiracne, base a MN, e a minha residência, Bidawakadir, hún semanane. Sérgio, até tem, além de radia gestão, não monitorização, serviço profissional saúde, tem que for na fatta, incapacitação, para o profissional saúde, Sira, no nebelê profissional, e também, que, médicos, são serviço, uma casa, lhe liu, for atendimento, com a Covid-19. Sérgio Lobo, é o primeiro, é o primeiro, é o obrigado do barato, mas, a nossa, é o profissional saúde, o outro, mas, nós, 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 o dia é que não é, e o segundo é que é um profissional. Durante o horário do hospital, foi ensadar que durante 20 anos de independência, o avanço de saúde é muito maior. O profissional é jovem, com dedicação em uma casa. Mesmo quando a gente aprende com a covid-19, a gente tem que ser profissional, pontual. Ainda não é que o público tem que ter. Infelizmente, a gente não conhece o serviço para o dia. A gente precisa arrumar o morro, mas isso é essencial que a gente tem. E depois, as condições, por exemplo, se a gente precisa adiabar, a gente tem que ter o manejimento. A gente tem o manejimento, a gente tem o monitorização. O profissional é um bom serviço para o dia. Mas e a gente tem que ter para o país, a gente tem que ter. O simples é que o serviço tem que ter. Então, todos nós temos a gente ter. A gente tem que ter. Eles são muito orgulhos. E os outros times são muito benefícios. Eles tem que ter. E a gente tem que ter. A gente tem que ter. O que é o que é o que é o que é? A gente não se enganou, não se enganou. o treinamento contínuo, o treinamento contínuo, e até o Banca, o treinamento contínuo, e o treinamento contínuo. O dia que comparo com a Indonésia, comparo com a Singapura em termos de atendimento para a Covid-19. O ministro da Saúde até tem mais que a possibilidade de ele sair nova normalidade, mas tem que cumprir na fatem regra saúdi. O ministro da Saúde, Maria Freitas Belo, que reforça a declaração do primeiro-ministro de Tauru Matandruak antes de ter e a possibilidade do município de ele sair nova normalidade. O ministro deve alertar para a comunidade roto e o território nacional de Tauru Matandruak antes de ter a vacina do primeiro-ministro de Tauru Matandruak. O ministro da Saúde, Maria Freitas Belo, tem que compreender a definição. Isso não é normal. 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 Mas o que é que... Então, não é de forma nenhuma, não é de forma normal. A gente não tem mais uma vacina. A gente não sabe falar sobre isso. A gente não sabe o que a gente usa a máscara. Mas depois eles não acham que a gente tem a máscara, então... De repente a gente usa a máscara, mas é que a gente usa a maiscara. Então, não temos a visita. A vacina não foi a população, eles iam atingir a vacina e a máscara. Depois de repente, de repente, a mamãe mora, de repente. E eu acho que isso não é, isso é uma coisa. Então, eu sempre diante, a ministra da saúde não é, isso é uma coisa. Então, isso é uma coisa, isso é uma coisa, isso é uma experiência, isso é uma coisa. A vacina não foi a população, eles iam atingir a vacina, eles iam atingir a vacina e a território nacional, a 12ª a 15ª, por cento lima, nulo resim, todo o liu, 12ª a 15ª, todo o nulo liu. E fizeram a vacina, Lamberto da Silva, ZMN. Comandos geral demitiam, membro PNTL na rua, também facilita cidadão, também sai ilegal e a fronteira. Comandante geral PNTL, Faustino da Costa Atetem, pessoal de segurança, ZMNB facilita cidadão ZMN, também sai ilegal linha fronteira, comando PNTL demitiam na membro rua, enquanto o Nainhat se irá relar o processo de investigação, também desconfia com o caso. Faustino informa, decisão de missão, comando PNTL aplica, baseia para o resultado de investigação, em BHTU Dukatak, membro agente de segurança sirané, facilita cidadão no grupo Arte Marcial Balum, onde continua a tamassar ilegalmente e a linha fronteira terrestre entre Timor-Leste e Indonésia. Mas que não é, comandante geral PNTL, tem agente de polícia sirané na identidade para o público. A Rússia é parte da rua, mas temos contribuição a parte da CELUC, mas que atividade serané considera atividades ilícitas. Agora, atividades ilícitas, mas que não são categorias, que não são atividades ilícitas, mas que são atividades de negócios ilegais, atividades terceiros, mas que são atividades ultrapassas, ilegais, fronteiras, travessas, ilegais, e também Itajoto acompanha. E atividades de travessas ilegais, mas que a minha categoria é Boatolo, importante ter essa, o que é Boatolo. E também, negócios ilegais, também questão da economia, de preços de mercadoria, distância, implica. E segundo, o cidadão Timor-Leste, tanto Israelara como Israelior, tenta ultrapassar ilegalmente a área frontera. E a situação, você diz, também, é maior que ida. whereas weiss zeração timor-leste da região, e depois sai para essa província, agora sai na rua. Mais bem, na família minha e-dimia que calha ele lá. Mas se é tudo o trabalho no Brasil, nos nossos ALGADOR antes, quando é aqui, nós temos os nossos alunos. Mas nós somos muito trabalhadores que nós somos do Brasil, nós somos bairros de escola, quando está em documento, eles somos estadunidenses de escola, não é escola, não é escola, não é escola, ou escola online. Nós como é o que você não tem aqui? Agora nós somos como cooperativas de TETB, Então, nós também estamos nos chamados, porque nós estamos nos chamados de que é legal. Mas quando nós temos documentos e informados que nós nos chamamos de que, nós temos que usar de que é legal. Então, nós contribuímos para a parte de através de que é legal. Agora, nós temos que o nosso trabalho com as atividades de artes marciais. Quando nós temos que ter uma atividade... tem que ser baixar as atividades. Também, agora, se considera que é legal e é o Timor-Leste. O Comando Geral PNT reconhece que o movimento ilegal e a fronteira continua a acontecer. Também, após a segurança e a fronteira com distância de Ocmalu, não temos menos pessoas de segurança e a fronteira, não é que o cobre junto à área fronteira de Luan. Além de, no cidadão Sira-Nebe continua a Tamasai, ilegal fronteira-horazão, problema-economia, negócio, nomos, visita-família. Enquanto, durante a implementação, está de emergência, cerca sanitária no confinamento domiciliar geral, PNTL detém cidadão no Grupo Arte Marcial Balum, Ramutu, Atosito Resim. Almeida dos Santos, Joanico Pinto, Zeman. Funcionário Serviço Saneamento Município Dili, retang bebe ida e a fatin lixo, área Delta 1. Funcionário Serviço Saneamento Sira-Nebe Fotifoer e a posto administrativo Dom Alesu, retang bebe ne, e a área Delta 1, e a quinta semana, mais ou menos, tukuhitu dader horas Timor-Leste. Tu irsasin Manuel Marçal, caixa nebe falung bebe ne, siratula e a área Delta 2, e a loja Funamburas, Nesorin. C800-11. Não é? Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei, eu sei. 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 Sorin Seluk, segundo Comandante PNT-L Municipio de Lis, Superintendente João Sancio Pires, orienta-la que das equipas inteligencia OPE senão Comandante Esquadra Don Alesu atubu catuir suspeito, tamba PNT-L e já ona evidencia balão. Nós temos uma apresentação da independência, a muito co-apsista o comandante de investigação, mas é um despeito. Mas temos um vídeo-válido. Tem um vídeo-válido pela publicação. Mas o vídeo-válido de nós nós temos que mexer em uma novaään comportança. Mas sempre a publicação, por isso é lançado para a publicação. E o acontecimento foi na esquadra do Alessio, na polícia de investigação, que foi na polícia da Polícia Line, que foi na autopsia. Durante setembro, Polícia Nacional Timor-Leste registra o caso Atusida Resin e o Território Nacional. Portavoz Superintendente Sefi Arnaldo Araújo Hateten, tipo caso Atusida Resin e BPNT registra o Território Nacional, Lahanesan. O caso Atusida Resin e BPNT registra o Território Nacional, Lahanesan. O caso Atusida Resin e BPNT registra o Território Nacional, Lahanesan. O caso Atusida Resin e BPNT registra o Território Nacional, Lahanesan. O NTL se realiza a verificação da propina no beneficiário do cartão internet. Vice-diretor do assunto acadêmico no garantia qualidade do NTL, Samuel Venâncio Freitas informa, durante a pandemia COVID-19, dificulta a Sira onde identifica estudantes Sira no acesso ou no cartão que pulsa internet no propinas. Também o NTL se realiza a verificação dos estudantes Sira no acesso ou no propinas no beneficiário do cartão que pulsa internet. Território Samuel, o recuperação da aula presencial no registro online, a faça o Sira, ato identifica estudantes Sira no acesso ou no propinas no cartão que pulsa internet. Resisto para seguir no semestre par, não nos permite a mim, agora, como Sira, o Maia não foi te cairas, permite a mim, ato a aula boa tira. Ato vê, verifica, lista, não é, a mim for saiba, o Ministério do Ensino Superior, beneficiários, o NTL, a propina, não os pulsa. Itajotu já tem cartão, a propina, a propina, o governo transfere diretamente, a conta da Universidade de Nian, não é, o sangue da Universidade. Foi, pudsa, né, operador Sira o Maia transferir diretamente para cada aluno, tui o número, não é, mas, for. Agora, sei muito só, agora, na implementação, lá ou em Sávano. Implementação, lá ou em Sávano, não é, mas, durante, dificulta, depois, ato verifica o aluno SICA, não é, mas, sim, o ano que está, pneu своего mais, está vendo algum inquérito à distância. Então, agora, o Raul, você que, ah, tá, que o negócio é schedule, Raul, dia 15, 16, engaj Unless, 17 anos. os alunos não estão em faculdades, mas o aluno não resiste a distância. Agora, o KRS, ao mesmo tempo, o aluno está na lista, o aluno está na propina, o aluno está na propina, e quando o aluno está na propina, automaticamente o aluno está na propina. O aluno está na propina, quando o aluno resiste, e no final, quando o aluno está na propina, o aluno está na propina, e o aluno está na propina. Dados na BUNTL apresentam ao Ministério do Ensino Superior de Ciência na Cultura e ao final do maio, o aluno está na propina do aluno para beneficiar o estudante ativo. No aluno está na propina do aluno recente, se apresentamos os dados do estudante FON. Estudante de licenciatura no estudante pós-graduação mestrado em, até ao起 Alright, o aluno está na propina do aluno recente na diplomade da88p werden. Já filmedam o aluno,Notika, o aluno está na allerdings de royalties, durante a propina do aluno em torno e o aluno está na propina trans. Eu queria fazer o pessoal do Facebook, e o pessoal do Facebook. Nós somos aqui, os professores do pessoal, nós nos conhecemos em semestre de Lugas. Como semestre de Lugas, primeiro semestre, os professores do pessoal, então, quando você fica bem, você fica ligado, e você fica ligado, e você fica ligado, e você fica ligado, e você fica ligado no Facebook, e você fica ligado. Você pode pagar a propina para estudar. Você pode pagar 30 mil dólares para fazer o que você pode pagar. Logísticamente, você pode pagar. E depois de repente, quando a confinamento, você consegue pagar. Aí você pode pagar o que você pode pagar. Você pode pagar o que você pode pagar o que você pode pagar. Você pode pagar o que você pode pagar. Estudante de ONTL não tem acesso à aula online. Não matéria semestre impar, se deu que remata, precisa ter aula de recuperação. Vice-diretor do assunto acadêmico não garantir a qualidade de ONTL, Samuel Venance Freitas, ator de gira que nem, Samuel explica a aula semestre impar, e a Universidade Nacional Timor-Lorosai, a lau efetivo de causa da pandemia COVID-19, confinamento obrigatório, não suspende a aula presencial. Samuel até tem alunos de Sirenebe durante o acesso à aula online, belefote, ficha planificação, KKRS, ou de ralo Sirene Plano, e o segundo semestre. No estudante Sirenebe lhe acesso à aula online durante o ano, e é obrigatório ou de participar e a aula de recuperação no horário que a faculdade prepara. Primeiro, alunos de Sirenebe registro online, registro à distância para o semestre. Bele, mais, ficha planificação, estudo, mas presencialmente, mais, para, bele, carreira o Sirene Plano para o segundo semestre, e, depois, alunos de Sirenebe nunca iam acesso à ensino à distância durante o ano, belemos, rio iam aulas de recuperação. Na aula de recuperação, no aulas de segundo semestre, o horário é que a responsabilidade de tomar na faculdade de Sirene, a tabela de desenho, atuí, sirene situação, circunstância, também, se terem alunos que iam acesso à aula online durante o primeiro semestre, vai, ensino à distância, e alunos de Sirene, que iam, conclui o ano na bele, rio o segundo semestre. Estudantes de Sirenebe, atuí, ou na exame, e a aula online, precisam avançar para o semestre segundo, no Sirenebe, atuí, exame, precisa atuí, aula de recuperação, no Né Sirenebe, completa, Sirene, valor. Precisa, rarefale, horário, o ensino, recupera, identifica alunos de Sirenebe, que atuí, a aula de distância, a recuperação, para, durante, quando se senti, até a recuperação e atingiu, desde o nível de um entecedor, a testemunha lá, docentes, no ponto de vista, aux departamentos, faculdades, a aula de exames, e depois, a tutaí, elas, se refou em segundo semestre. Nós conseguimos, nós conseguimos, o fato da construção, é muito contraditória ao mesmo tempo. Né, quando a alunos, ensino à distância de Aplós, vem, a exames da tutaíana, não estamos saítante, agora, vai, vamos na segunda semestre. A wrappeda, quando aаем recupera, A gente vai avançar da lei, a gente vai avançar na faculdade, mas a gente vai avançar na faculdade. A gente vai avançar no segundo semestre, a gente vai recuperar. Então, em quatro anos, a gente vai recuperar na faculdade, no segundo semestre, depende da gestão do horário. Mas que o limite são tempo, mas a Universidade tem a dúvida sobre a qualidade dos estudantes. Não é importante que os estudantes sejam, a gente vai considerar o direito à aprendizagem. Docente IAUNTL Ramutuk Atos Nen Sanulo Resenroa, no estudante Sira Ramutuk Rihundua Nulo Resenrito Atos Nen Nen Nulo Resenrito. Laura da Cruz Adérito Simenez, Ziamen. Fontil considera o Ministério da Educação e Juventude no Desporto o plano adequado. Diretor Fontil Daniel Santos do Carmo, a declaração relaciona ao despais o Ministério da Educação e Juventude no Desporto Nebe Suspende na FAT em Processo Ensino-Aprendizagem Presencial e a Município de Linoer Mera. Daniel Hateten, Ministério da Educação e a Preparação no Plano Adequado Atocria Condição Rodibele Reativa Aula Presencial. Daniela explica, durante suspensão aula presencial, Ministério da Educação e Juventude no Desporto, Lajalo Investimento Rodiharei Condição Escola do Erdune Protocolo Saúde Calae. Daniela, Ministério da Educação e Juventude no Desporto, Suspende-se a estudante de lavar a escola, mas o Ministério da Educação e Juventude no Desporto prepara condição de escola. Daniela, condição de facilidade preventiva nessa máscara, vemos o saneamento, formação da professora, introduz o protocolo do Ministério Saúde para a escola, para o mestre introduz o aluno. Significa, durante o periodo de suspensão, o Ministério da Educação, Lajalo Investimento, Preparar a condição de escola. Também, continua a suspender a condição de escola, permite a estudante, marcar a presença presencial, cumprir o protocolo de prevenção da Covid-19. O Ministério da Educação, dados e informação adequada, com a condição de escola, todo dia, tem o resto de facilidade. O Ministério da Educação já tem. Mas o Ministério da Educação, lá, considera, a situação, da nenhuma, é uma potência, e da nenhuma, é uma oportunidade para o Ministério da Educação, não, é um investimento. Também, a situação continua alta. Daniel Ratutan, continua suspender a aula presencial, foi impacto, teve, para a estudante Sira, lá, é a oportunidade, a tu aprender matéria Sira Rodiak, não implica, a qualidade de recurso humano, timor, nem em futuro. Você continua suspender, mas tem a aula em Sira, com a oportunidade de aprender. Então, não implica, nem estudante Sira, nem em futuro, nem em oportunidade, nem em ensino básico, Sira, se Sira, lá, é a oportunidade, a tu aprender de DIAG, lá, é a minha, a minha, a minha ajuda, a Sira, mas se contribui, para ser, no desenvolvimento, com a cultura, se, lá, ou lá, DIAG, então, se implica, para recurso humano, na qualidade, para a etniação, no futuro. Despaço, suspensão, Né, Tama, e a Vigor, e a Loron, Sanlores, em Tolo, Rodi, continua suspender, provisório, processo, ensino, aprendizagem presencial, e a município de Ilino, no Hermeira, Rússiloron, Sanlores, em Tolo, Toloron, Sanlores, em Tolo, em Tolo, em Tolo, Laura da Cruz, Domingos Soares, Gémen. Autoridade local, Sucumaleu, o seu governo, ato reintegra, refugiado Sira, e a centro, evacuação, Campo Maleu, Tamba, condição, lá, seguro. Condição, comunidade, nebeda, da Unê, ela, fatem, evacuação, Campo Real Madrid, Manleu, Tamba, ia, chefe aldeia Manleu, Estaki Pinto, o seu governo, ato muda, a comunidade, o seu centro, evacuação, Manleu, para fatem, nebede, seguro. A gente, na autoridade local, espera que o governo, reintegra, Sira, Tamba, e a tabela, muda, se fatem, da fatem, mas, é importante, Sira, a vela, ela, que leu, e a lona, oco, sanse, se, e a tabela, buca, dala, no enxá, para, ato, reintegra, a ser, a ser, e a ser, a ser, a ser, a ser, mesmo, simples, a ser, a ser, a ser, a ser, digno, para, a ser, a ser, a ser, a ser, na família, A rua, se, é 4 de abril, desastros naturais, moço, inundação, até a data, será, e, a ser, triste, também, tem, a comunidade, a ser, a ser, a ser, a ser, a ser, além, Além disso, os habitantes do Centro de Evacuação Manleu Nemos sentem seguros e a situação foi ameaçada pela saúde. Então, aqui as oração, a re contentia de engenhar, que também estarem de redovidicherung, a espelhourança Pennywashed oriental e a segurança com as ouvidas. Aqui temos que obter a comunidade na edação de engenhar, mesta em relação às semanas e informações naturalmente foram mesmas. A comunidade que se vítima da inundação acontece em Louronhaat, Fulangabria e Liubá, o que se tornou na região de São Paulo, mas se continua em uma situação do centro de evacuação da rua, Macanesan, posto Rá-Téain e posto Campo Real Madrid. Três dados, vítima da inundação Sira, o que se tornou na região de Lona Ocosh, o que se tornou na região de Atos Idaresin e o campo refugiado Rito Macanesan, Manlewana, Dom Bosco, Capela Rera, Paróquia Rera, Restaurante Meteau no Celuctan. Leopoldina de Carvalho, Jacinto Fuca, Gémen. Instituto de Gestão e Equipamento reconhece material pesado o suficiente atual do atendimento para desastres naturais e o território Timor-Leste. Presidente Izee Hermenezilda da Costa Laurentina declara equipamento pesado o suficiente para desastres naturais e o território Timor-Leste. Izee reforça a Compañía Nacional Balun, que normaliza a ponta na estrada de Idaresin e o inundação. Equipamento pesado o Nibemac agora do Down é o suficiente. O suficiente também. Se o Itajar é o cobre de Itajar é o suficiente, mas o papel é o apoio de dois municípios. Então, a máquina pesada o Nibemac agora é o suficiente. E a máquina não é o Tinnambu, que é o processo de manutenção. E o Nibemac é o apoio de dois municípios no Nibemac, que é o Timor-Leste do Arantoma, que inclui dois municípios. Então, a máquina é o Nibemac agora do Down é o suficiente para a gente fazer o município. O Nibemac é o 75 municípios no Nibemac. 23 municípios no Nibemac. Posibilidade se acontece com o Udang no Animbot no Timor-Leste no Fulang Outubro. Informação do Nibemac é o Governo do Secretário Estado de Proteção Civil, que é o Timor-Leste, que é o alerta do meteorológico na Austrália, que é a possibilidade do povo no Nibemac temor-leste, que é o caso de calamidade, que é o Fulang Outubro, que é o Tinnambu, que é o Instituto Gestão Equipamento, que é o serviço, que é o normalização do Mota-Iha capital, que é o Mota-Maloa, Mota-Komoro, porque não se luta ou antecipa fenômenos no Nibemac se acontece. Onde é o nosso plano é o Keystop. Nibemac, que é o materialização do Mota-Iha capitalное o Nibemac é. A partir do seu tempo é preparada o que o Mota-Iha seja preparado, que é o Mota-Iha era aprochado e que o Mota-Ihaiempo Nibemac – que é o Mota-Iha recordado e o Autorado em Nibemac é. O New community é o Tinnambuho, e que é o seu trabalho rótido, que o Mota-Iha pegararam, que é o Mota-Iha首 pessoal do Mota-Iha Brother International estruturado para que o Mota-Iha wyd�alterimlocki e o Tinnambu behalf, a Rostorado, A comunidade e o município Dili preocupam a decisão do governo que muda o cemeterio público e muda. A comunidade e muda o cemeterio público e muda o cemeterio público. A comunidade e muda o cemeterio público e muda o cemeterio público. A comunidade e muda o cemeterio público e muda o cemeterio público. A comunidade e muda o cemeterio público e muda o cemeterio público. A comunidade e muda o cemeterio público e muda o cemeterio público. A comunidade e muda o cemeterio público público e muda o cemeterio público público. A comunidade e muda o cemeterio público. A comunidade e muda o cemeterio público e muda o cemeterio público. A comunidade 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 e muda o cemeterio público. E aí Mercado Cielo, pronto, pronto. Itobo Cira, acompanha-te uma informação importante do Sistema de Dene. Vamos com a equipe de serviço para a produção do programa de Dene. Deseja bom domingo para Itobo Cira. Adeus. Adeus.